Falando em dia do avô, outro dia o Itiel, meu neto mais velho, chegou em casa, tocou a campanha com os pais e quando entrou, ao invés de costumeiramente como faz, de falar comigo e dizer, avô, eu te amo e me abraçar, ele foi logo estendendo um presente que o pai havia lhe dado. Então ele foi logo dizendo, avô, olha o que eu ganhei e foi mostrar o presente então que ele havia recebido do seu pai. A razão é simples, quando a gente tem algo novo, quando a gente tem uma boa, nova, a gente quer contar para alguém, isso não é diferente com as crianças, com elas às vezes até mais intenso, de querer contar a boa nova, de querer mostrar aquilo que tem, que recebeu, a bênção que teve para alguém. Eu fico pensando que muitas vezes, quando nós temos um encontro com Cristo Jesus, quando nós descobrimos em Jesus o nosso Salvador, nós queremos compartilhar essa boa nova com a mesma alegria da criança, com a mesma alegria da criança que ganha um presente. Nós fazemos isso com muita alegria e fazemos repetidamente, para muitas pessoas, a ideia é fazer com o máximo de pessoas que a gente puder. Ontem à noite, no nosso encontro dos pequenos grupos, o pastor Natan de Jesus, pastor da Igreja Batista do Morada Nova, pastor Natan falava exatamente sobre isso, a todos os que estavam ontem no nosso encontro online, tivemos 52 pessoas ontem e pastor Natan dizia que nós compartilhamos, nós cuidamos das pessoas por conta da gratidão que nós temos de Jesus ter feito algo na nossa vida. Na verdade, isso é o que nos move. O apóstolo Paulo diz que é o amor de Cristo que nos constrange a agir, a compartilhar a boa nova do Evangelho. Foi isto que aconteceu, por exemplo, com Gadareno. Se você abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia para o Evangelho de Marcos capítulo 5, nos primeiros 20 versículos desse texto, ali tem a história do encontro de Jesus com o Gadareno. Gadareno, por ser a região que morava, mas também conhecido como Legião, visto que ele era um homem possesso por uma legião de demônios. A vida dele era terrível, porque o texto bíblico diz que não havia correntes que podiam detê-lo, não haviam grilhões que podiam prendê-lo, ele quebrava tudo. Por isso ele vivia pelos sepulcros, pelos montes, ele vivia sempre a andar de um lado para o outro e ninguém podia conviver com aquele homem. Mas quando ele encontra com o Senhor Jesus, e Jesus então o livra daquela casta de demônios, ele fica tremendamente agradecido com tudo que o Senhor fez na sua vida. E o texto bíblico diz então que ele se assenta aos pés de Jesus, ele vai ouvir e aprender de Jesus. E quando as pessoas da cidade chegam ali, encontram aquele homem, diz o texto bíblico em perfeito juízo, ouvindo de Jesus, aprendendo de Jesus. Mas as pessoas da cidade pedem então que Jesus se retire dos seus termos, porque os demônios foram para uma manada de porcos que se precipitou e então muita gente teve prejuízo com a morte dos porcos e então pediram que Jesus saísse dos seus termos. E Jesus saiu. Mas quando Jesus foi sair, aquele moço que havia sido liberto de uma tremenda casta de demônios, pediu a Jesus para segui-lo, para ir com ele. E Jesus vai e diz assim, vai para a tua casa, para os teus e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele queria ficar com Jesus, ele queria aprender mais de Jesus, ele queria seguir a Jesus, mas Jesus disse que não e Jesus manda que ele volte para casa e que ele conte para os parentes, que ele conte para os seus o que o Senhor fez na sua vida e como o Senhor teve misericórdia dele. É interessante que no versículo 20, depois que Jesus sai, aquele moço também sai em direção a sua casa, mas o versículo 20 de Marcos 5 vai dizer que ele se retirou, pois e começou a publicar em Decapolis tudo quanto Jesus lhe fizera e todos se admiravam do que ele dizia. Então preste bem atenção, Jesus está dizendo para aquele moço que ele deveria compartilhar com a sua casa e com os seus parentes, mas a alegria dele era tamanha de ter sido liberto, a alegria dele era tamanha de ter sido transformado, a alegria dele era tamanha de poder voltar a conviver com a sua família, a alegria dele era tamanha de não ter mais que ficar nos sepulcros, de ter que ficar pelos montes, a alegria dele era tamanha de não ter mais que ser preso pelas pessoas, a alegria dele era tamanha de voltar a convivência social, que ele não esperou chegar na sua terra. Ele já começou por onde saiu, anunciando tudo o que Jesus havia feito com ele. E eu fico imaginando aquele moço passando em alguns lugares, e eu fico pensando, as pessoas que viram aquele moço antes, que fugiam dele, que quando ele entrava numa rua, todo mundo corria, todo mundo se trancava nas casas, e eu fico pensando depois, aquele moço de novo voltando e entrando nas ruas das cidades, a caminho da sua casa, e as pessoas correndo e ele gritando, não pare, 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 sou eu, mas eu não vou lhe ofender, pare, pare, sou eu, mas eu não sou mais a mesma pessoa, eu encontrei Jesus e ele me salvou dos demônios. Eu fico pensando na alegria daquele homem, eu fico pensando no desejo daquele homem, de mostrar, de dizer, de transmitir para todo mundo que pudesse, como Jesus era importante para ele, como Jesus tinha mudado a sua vida. Eu fico imaginando a família daquele homem, quando ele chegou em casa, a alegria que a família deve ter tido, ao recebê-lo, porque agora ele podia voltar a ser pai, ele podia voltar a ser esposo, ele podia voltar a ser irmão, ele podia voltar a ser e alguém que convivia dentro de casa. Ah, meus irmãos, quando nós experimentamos Jesus na vida, a gente não se contém, a gente não pode ficar sem falar. Não há nada que possa deter alguém de compartilhar o Evangelho, porque aquilo que Jesus faz em nós, é muito importante, e nos traz uma transformação tão grande, que não há nada que nos detenha. Jesus diz para aquele moço que ele deveria falar aos céus, mas ele não esperou. Ele começou a fazer onde estava, porque a alegria da transformação era muito grande. Se você olhar em Marcos capítulo 1, versos de 39 a 44, tem uma situação semelhante ali. O texto bíblico de Marcos 1, de 39 a 44, diz que Jesus curou ali um leproso. Um leproso. E quando Jesus curou aquele moço, Jesus disse a ele assim, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O moço foi curado. Como leproso, ele era obrigado a viver fora da cidade. Como leproso, se ele entrasse numa rua e alguém entrasse em sentido contrário, e ele avistasse a pessoa, ele precisava gritar, quando a pessoa estivesse a 50 metros de distância, imundo, imundo, para que a pessoa mudasse de rumo e não cruzasse com ele na rua. Como leproso, ele simbolizava toda a rejeição possível que alguém pudesse ter naquela sociedade. Agora Jesus lhe curou, mas Jesus diz que ele não deveria dizer isso a ninguém, que ele deveria guardar consigo. Mas ele, como aquele gadareno que foi liberto de uma legião de demônios, não pôde se conter. Não pôde guardar o segredo, mesmo Jesus pedindo. Diz o texto, verso 45, Marcos 1, 45, que ele, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda a parte e a divulgá-lo. A mudança era muito grande. A transformação era muito grande, então ele não podia deixar de falar. Ele não podia se conter. Nós estamos no mês de missões, irmãos, com o grande desafio de levantarmos 30 mil reais para apoiar a Convenção Batista Piauiense na plantação de igrejas no sertão e a sustentar os obreiros que lá estão. E eu fico pensando na transformação do Evangelho que tem alcançado, como o gadareno ou esse leproso de Marcos 1, tantas pessoas no sertão do nosso estado. Pessoas que tiveram a vida completamente transformada e que agora não podem conter-se de falar, de divulgar, de anunciar o que Jesus fez. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de olhar para nós, enquanto crentes, alguns de nós com 20, 30 anos de crentes. E fico, então, a imaginar que muitos de nós, no início, quando Jesus alcançou a nossa vida, nós éramos semelhantes ao gadareno ou ao leproso de Marcos 1. Mas, com o tempo, nós fomos calando. Nós fomos cessando. Aquela alegria transbordante que não podíamos conter, ela foi sendo contida por várias coisas. E, então, nós silenciamos. E o avanço do Evangelho diminuiu. E a salvação das pessoas diminuiu. E a plantação de igrejas diminuiu. Como seria bom se todos nós seguíssemos o ardor do meu neto em falar comigo do presente que ganhou? Como seria bom se todos nós conseguíssemos ter o mesmo ardor do gadareno ou daquele ex-leproso de dizer o que Jesus fez na nossa vida para mais alguém? Como seria bom se a gente pudesse manter esta mesma alegria ao longo de 5, 10, 15, 20, 30 anos ou enquanto vivêssemos? Como seria bom? A verdade é que a maioria de nós, ao longo do tempo, fomos nos calando ou falando apenas quando nos é conveniente ou falando apenas quando os riscos não são patentes para nós. A nossa divisa de missões estaduais nos conclama a pregar a tempo e fora de tempo. como é que nós temos cumprido esta determinação? Como é que nós temos agido em relação àquilo que Cristo fez em nós? Ou mudando um pouquinho a pergunta o que é que tem nos feito calar? O que é que tem nos feito silenciar ou diminuir o ardor da pregação? O que é que tem me feito ser seletivo ao falar de Jesus? A grande verdade é que nós lidamos com forças que tentam nos calar todos os dias e se nós não soubermos lidar com essas forças nós vamos silenciar. Muitos de nós enfrentamos a força da ameaça. Foi isto por exemplo que aconteceu com Pedro e João conforme registrado em Atos 4 eles curaram em nome de Jesus um coxo à porta do templo eles foram presos no dia seguinte as principais autoridades religiosas de Jerusalém se reuniram para decidir o que fariam com eles depois que ouviram a justificativa de Pedro da pregação e da cura daquele homem uma pregação na verdade o texto diz que ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus Atos 4 verso 18 a resposta de Pedro e João foi categórica não podemos deixar de falar Atos 4 20 ameaçados presos mas tinha uma determinação não podemos deixar de falar a ameaça não foi capaz de silenciar Pedro e João quais as ameaças que estão indo de encontro a você quais as ameaças que você está enfrentando que estão fazendo você silenciar é verdade sobre nós pairam várias ameaças algumas ameaças são pessoais outras são institucionais mas nós estamos todo dia lidando com ameaças ameaças veladas mas elas acontecem você que tem um trabalho numa repartição pública sabe que as ameaças existem você que exerce uma função de liderança ou um cargo de confiança sabe que elas existem você que convive num ambiente universitário sabe que elas existem na escola no trabalho as ameaças são constantes a grande questão é elas estão fazendo a gente calar ou nós estamos como Pedro e João dizendo sinto muito mas nós não podemos deixar de falar mas também há a força do poder ou da posição que tentam nos calar você lembra da história de Daniel Daniel era um dos três superintendentes do rei Dario e ele começou então a ganhar espaço na corte afinal de contas Daniel já estava ali sendo conselheiro de reis anteriores isto gerou ciúmes entre aqueles que queriam também um pouquinho do poder dentro da corte muitos não queriam que um crente um servo de Deus ocupasse aquela posição e então eles deram um jeito de que o rei assinasse um decreto e aquele decreto tinha o propósito específico de atingir Daniel durante trinta dias nenhuma petição deveria ser dirigida a ninguém nem a um a um Deus sequer a não ser ao próprio rei eles sabiam que Daniel não abriria mão da sua fé pela posição que ocupava eles sabiam que Daniel tinha o hábito de dobrar o joelho e orar três vezes no dia então eles fizeram de tudo para atingi-lo hoje por exemplo há uma manchete de uma grande revista de circulação apontando três dos ministros do presidente da nossa república mas apontando não por outras coisas mas pelo fato de serem evangélicos estão então fazendo isso e argumentando um julgamento do supremo tribunal sobre abuso de poder religioso é interessante que durante séculos esse país teve uma religião predominante e ninguém nunca questionou durante séculos ministros governadores prefeitos presidentes que eram da religião dominante ninguém nunca levantou abuso de poder religioso durante todos esses séculos mas mas agora que os evangélicos começam a ocupar posições que geram ciúmes em muitas pessoas naqueles que querem o poder pelo poder naqueles que querem o poder dele tirar benefícios pessoais então começam a levantar assuntos como este abuso de poder religioso essa é a força do poder essa é a força daqueles que querem o poder a posição para tentar calar a igreja de Cristo Jesus mas a verdade o fato é que esta situação ela também se manifesta de forma pessoal para muitos de nós a pressão do poder da posição na tentativa de silenciar servos que querem pregar o evangelho qual é a força que tem tentado silenciar você qual é a força poder salário aquela promoção tão desejada tão almejada o que tem tentado silenciar você infelizmente alguns preferem ganhar o mundo e perder o rei alguns no meio dessas pressões silenciam se calam não tem a ousadia de Daniel podia dizer e saber que o senhor iria cuidar dele qualquer que fosse a situação e jogado foi na cova dos leões mas o senhor estava com ele o senhor o guardou e Daniel ocupou posição de destaque enquanto vida teve porque o senhor era com ele e ele estava honrando o seu Deus e a sua fé há muita gente silenciando por vários motivos há gente silenciando por exemplo por amor ao mundo por amor às coisas desta vida eu não sei se você conhece Demas Demas foi um destes o texto de segundo Timóteo 4 10 diz assim pois Demas amando este mundo abandonou-me e foi para Tessalônica Demas amando o presente mundo largou-me e foi para Tessalônica você conhece Demas? Demas foi companheiro de Paulo na pregação do evangelho na carta da igreja em Colossos Paulo saúda os irmãos em nome de Lucas e de Demas Colossenses 4 14 quando escreveu a Filemón para defender Onésimo o escravo fujão que se converteu através de Paulo Paulo também envia saudações de Demas Filemón verso 24 Demas foi companheiro de Paulo quando Paulo esteve em Roma ele foi um homem dedicado ele ajudou Paulo na escrita de duas de suas cartas parecia que Demas se tornaria um grande líder da igreja de Cristo mas infelizmente ao escrever sua segunda carta Timóteo Paulo diz exatamente isso que ele desviou-se que ele amou o presente mundo e o abandonou amou o presente mundo o presente século talvez talvez Demas nutrisse a expectativa de ver Paulo fora da prisão talvez esperasse de Paulo como um líder que seria seu companheiro e que ele então acompanharia Paulo em mais viagens missionárias mas quando ele percebeu que Paulo não sairia da prisão que provavelmente Paulo seria morto como de fato foi Demas desanimou Demas esfriou mudou o amor do Senhor pelo amor ao mundo Paulo Paulo não diz que amor foi esse que Demas teve mas diz amor o presente século talvez Demas tenha recebido notícias de alguns amigos seus que estavam sendo bem sucedidos em muitos negócios enriquecendo e então Demas preferiu dizer olha vou seguir outro caminho aquela vida de pregador aquela vida de perseguição tendo o risco de morrer deixou de atrair o Demas amou o presente século quantos Demas você tem conhecido na sua trajetória cristã pessoas que começaram bem pessoas que chegaram às vezes a serem líderes pessoas que se tornaram companheiras de pastores de diáconos que fundaram igrejas mas depois foram atraídos pelos negócios dessa vida pelas paixões desse mundo voltaram atrás abandonaram a fé esfriaram deixaram de pregar de falar de compartilhar Jesus Pedro vai dizer não podemos calar não podemos ficar calados mas muitos de nós nos calamos silenciamos o que tem nos levado a silenciar por isso que Paulo disse a Timóteo prega a palavra em tempo e fora de tempo quer seja oportuno quer não aquela ameaça que Pedro e João sofreram eles decidiram colocar em ordem as prioridades de obediência importa obedecer a Deus do que aos homens e você qual tem sido a sua ordem de prioridades de obediência a quem é que você está de fato obedecendo quem está determinando se você fala ou silencia quem está determinando se você prega ou não prega quem está determinando se você contribui para a obra missionária ou não contribui quem está determinando a sequência da sua vida é interessante que para aquele ex leproso nem Jesus mandando ele guardar silêncio ele guardou porque a transformação era tamanha que ele não podia se conter e você e eu e a sua família e a minha família Paulo recomenda prega em tempo prega que seja oportuno quer não e a resposta de Pedro vai ser importa obedecer a Deus do que aos homens há um mundo precisando de Jesus há muita gente necessitando da salvação eles dependem de ouvir eles dependem de conhecer você vai falar ou vai continuar calado você vai fazer algo para que eles escutem ou vai se omitir ou vai não